Paz eus irmãos, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem graças a Deus, seu calabeito, meu é? Seu calabeito, o meu calafrango. Hoje nós vai do lanchinho, irmãos. Hoje Deus preparou o lanchinho, irmãos, vamos comer o lanchinho, né? Santo a Deus, calabeito e... Calafrango. A gente vai do calafrango ou do calabeito, irmãos. Santo a Deus. É que hoje eu fiz faxina, irmãos, lá na casa da minha mãe. Daí eu falei com a Adriana, ah, hoje vamos comer o lanchinho, né? Que é cansado fazer janta hoje. Aí ele vai estar aqui, irmãos, comendo o lanchinho. Verdade, né, irmão? Graças a Deus, né, irmão? Irmãos. Amanhã também, irmão, Deus preparar, Deus preparando aí, vai vir um casal de irmãos. De lá de... De onde que é, irmão? Itapeva, né? De Itapeva. Casal abençoado por Deus, irmãos. Grande desejo conhecer eles. Eles tiveram nosso casamento também, né, irmão? Eles foram lá. Foram nosso casamento também, irmãos. Então amanhã, mais uma vez, né, vai ter esse prazer de conhecer eles. Novamente, né, de revê-los. Deus, casal abençoado por Deus. E nós está esperando eles aqui em casa amanhã. Se Deus quiser, Deus preparando todas as coisas, amanhã eles vão estar aqui. Criei que lá com as 11 horas, né? Falar que ele ia sair 10 horas amanhã lá. Mas isso aqui é um temperinho, irmãos. Maionese caseira. Maionese caseira, irmãos. É verdade, amanhã está para vir os irmãos visitar nós aí. Glória a Deus, né, irmãos? Santo Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos, irmãos, comer um lanchinho? Santo Deus. É receber a visita dos irmãos aqui. E quem Deus preparar, né, irmãos? Nós tem esse prazer de receber os irmãos. É verdade, irmãos. Deus preparando. Vem visitar nós para almoçar, tomar um café, comer um lanchinho. Cantar uns hino, né, irmãos? Louvado a Deus também. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Graças a Deus mais um dia. Irmãos de trabalho, Deus tem nos dado mais um dia. Mais força para nós trabalhar também. E hoje nós iremos à janta, né, irmão? Comer o lanchinho hoje. Já para almoçar amanhã, né? De vez em quando está bom, né, irmão? Porque o lanchinho enche a gente também. Engorda, né? Quer dizer, engorda. De vez em quando está aqui, garrafo aqui. Deus abençoe todos os irmãos também que comentam lá, deixa comentar o nosso vídeo, né? Sempre estão assistindo nossos vídeos lá. Deus abençoe a todos também. Aqueles que são inscritos, aqueles que não são. Quem sentir, Deus preparar, se inscreva lá no nosso canal. Deixe uns comentários. Deixe um like lá para nós, irmãos, que ajuda muito, né? Muito bom, irmão. Santo Deus. Verdade. Adriano está avarando e fome, irmãos. Nossa, não vi a hora de chegar, irmãos. Senhor, agora. Ainda não aguentou esperar, ele pediu para eu fazer miojo ainda. Ah, faço miojo lá, vem para esperar o lanchinho. É verdade, né, irmão? Vamos lá. Agora tá tudo quieto aqui, irmão. Deus abençoe a todos os irmãos, continua orando por nós, a paz de Deus, continua orando por nós. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Verdade. Tchau.